Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pra mostrar um look que eu fiz usando essa sombra da Urban Decay, que é o Saltist. É uma sombra aqui da coleção Primavera da Urban Decay, foi a que mais me deu, tá muito famosa. Ela muda de cor, conforme a iluminação. Aqui pra mim ela tá parecendo assim, um cor de vinho. Aí eu mudo aqui de posar aí na câmera, tá parecendo que é um prata. E ela tem muito, muito, muito brilho, tá? É recomendável melhor pra fixar bem a sombra, algo pra molhar o pincel. Mas é uma sombra assim, muito bonita. Vai bem com todo tipo de pele. Ali você pode variar o look usando sombras mais escuras, mais claras, porque ela fica super bonita com todo tipo de sombra, tá? Porque ela tem esse brilho 3D, né? E ela muda conforme a luz do ambiente que você está. E vamos pro vídeo, espero que vocês gostem e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.